Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o treinador Fagner Pinto e este é o HITBIKE. Estamos no treinamento número 78, isso significa que tem outros 77 treinos esplêndidos que vão te auxiliar a melhorar o condicionamento físico e também a queimar muita gordura. Basta você saber que eu tenho três formas de pedalar aqui no HITBIKE, quando eu tenho mais resistência no pedal, quando a tua perna está mais livre para acelerar e quando unimos os dois para fazer os ataques de potência. Aqui na lateral você pode acompanhar por cores o que vai sentir durante o treinamento, verde zona confortável, amarelo quando está começando a ficar sem ar e vermelho quando tem bastante carga no pedal. A zona roxa é o que dá o nome a esse treinamento, a tua mais alta percepção de esforço, é a zona HIT. Se você está começando agora os treinamentos número 4 e número 6, eles podem te auxiliar a dar um gás na série seguinte, então você para um pouco mais e respira. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe o seu like para saber que eu estou fazendo um ótimo trabalho e compartilhe esse treinamento com quem pode ser beneficiado com esse trabalho. Vamos treinar, que o treinamento está demais. Mão no centro da barra, um pouquinho de pressão no pedal, começamos respirando pelo nariz, deixando bem o pulmão e aquecendo com um grande musical. Deve estar esperando falar que só tem musicão aqui no HitBike, né? Mas eu vou deixar com certeza que eu confundo aqui, ó, é demais. Reduz a pressão e acelera o pedal. Dá uma travada no umbigo, pressiona a costela para baixo para segurar o movimento do seu quadril. E umbalo o pedal. Sente a batida, alinha uma das pernas junto com ela. A galera pergunta muito sobre a velocidade, use a música. Todas as pernas sempre alinhadas com o pedal, mas se quiser realmente saber, entre 120 e 130 RPM, né? Reduz a pressão, aumenta a resistência lá embaixo. E trabalha o ar. Já que a gente está no treinamento é intenso. E respirar é uma das chaves para recuperar mais rápido. Mais um girinho para aquecer. E aí começamos a intensificar o trabalho. Bora, HitBike? Mais um treino para a conta, hein? Reduz a pressão e acelera o pedal. Ainda não é uma subida, mas é uma pequena elevação. Já prepara para aumentar um pouco mais a pressão do pedal e levantar pela primeira vez. Um, dois, quatro, três, aqui o doido. O giro aumenta a carga. Fica mais próximo do banco. Movimento o corpo de um lado para o outro. Aqui nós teremos a subida, o ataque e o giro. Mais ou menos aí entre 60 e 70 RPM, para quem quiser pedalar junto com a cadência correta. Mas de novo, sente o som e você vai instintivamente pedalar aqui no HitBike na cadência correta. Ao mesmo sinal, vai mover o teu quadril para cima do guidão e vai aumentar o giro da perna como se fosse uma ultrapassagem de verdade. Então são três coisas diferentes. Pesado, ataque e giro. Vamos partir com o ataque agora. Para cima do guidão. Vai aumentando a velocidade. Fica mais alto na bicicleta e sai do ritmo. Deixa a tua perna sentir. Deixa a tua frequência subir. E a temperatura vai junto. Tu vai sentir. Reduz a pressão. Falei que você ia ter musicando no treino de hoje, hein? 30 segundos. Se puder, beliscar carga. Bora botar mais uma pressão. 15 segundos. Vamos repetir o mesmo trajeto. A gente vai subir, vai atacar e vai girar depois. Diminui a velocidade. Aumenta a resistência do pedal. Bora lá para cima. Aproveita e dá uma focada aí na respiração. Mesmo rolê. A gente vai atacar, depois vai girar. Se tu precisar, quando faltar um tempinho lá no finalzinho e o giro, eu te aviso antes de começar a montanha, beleza? Para cima do guidão explode. Sai do ritmo, sai do ritmo, sai do ritmo. Lembra que essa é a fibra poderosa e ela dura pouco tempo, mas ela dá o teu melhor. Prepara para acelerar, hein? Desceu? Reduziu? Sentiu a paulada? 30 segundos. Aí se tu precisar de água, tu vai parando nesse tempo aí. Porque terminou, a gente vai começar a montanha, beleza? 15 segundos. Olha só, já começamos subindo a montanha. A gente vai acumular. Então cada vez que tu subir, se puder aumentar um grauzinho de carga, é bem-vindo. Reduz o giro, põe pressão para cima. Então o objetivo agora, resistência e calor. A dica sempre é, se você pode fazer além da batida, significa que você pode aumentar a sua resistência. 3, 2, 1, sentou. Mais 3 subidas. Então tem que sentir que está difícil, está pesada. E se puder, vai aumentando a cada vez que tu subir. Sentiu que ficou muito difícil? Reduz. Só não troca o padrão que é devagar e pesado. Preparou para subir? Tchau. Subida número 2. Total de 4. Ela é curtinha também, só 15 segundos. Prepara para voltar para o banco. 3, 2, 1. Tenta sentir a diferença de quando tu ataca, que a frequência cardíaca vai lá para o topo. De quando tu acelera, que às vezes te falta ar depois dos ataques. E de agora que você está sentindo o forno sendo construído. E é sobre isso, é sobre resistência gerar calor. E calor com as muitas calorias. Subida 3. Bora, mais uma pressão. Isso tu pode sentir aqui. Sete. A gente vai voltar a última vez para o banco. E só mais uma subida de 15 segundos depois. Olha lá. Ah! Vamos tentar aumentar a carga quando subir. E no meio dela, vamos atacar os últimos 15 segundos lá para cima. Vou tentar dar mais uma agora já. Uma extra. Esquentou, não esquentou? Mais uma subida de 30 segundos se precisar de parar para recuperar na próxima. Bora! Let's go! Mais uma pressão, vai lá. Quando eu gritar 15, tu acelera e para se precisar lá em cima. Enche de ar. Mira o alvo. Vai! 15, 13, resista agora. 11, 9, 7, 5, 3, beleza. Se precisar, tu para. Se tu não precisar, tenta recuperar comigo. Carregando pedra, como a gente fala aqui no canal. Sente a vibe. Curte o som. Vai fazer dois giros. Mas eu quero que tu entenda. Se você precisar, você usa esse tempo para respirar. Já falei lá no começo do treino. Na série seguinte, se tu olhar no gráfico, é roxo. Então, está cansado, está começando agora? Está na boa. Agora, se tu está acostumado, acelera esse pedal. Tchau! Curte a vibe. Gira e respira. Duas opções. Ou tu larga o vidão, ou tu volta lá para cima. Lembra que a zona amarela, tu não está nem na zona muito confortável, mas também tu não está no intenso, entendeu? Então, assim, se você não está tão cansado, também não pare. Na época eu falei que pode parar, que você para. Olha, eu estou começando a encharcar a bike aqui, está vendo? Essa é a hora boa. Tenta focar em encher o pulmão. Traz o ar para dentro do teu corpo. Deixa a tua mente trabalhar. Pense nos teus objetivos. É uma boa hora para se conectar a eles. Mais um giro. E aí o pautoro na sequência. Mas pode dar o conselho? Não vai. Não tem o que falar muito, né? É só deixar rolar. 45 segundos. Let's go. Somente bons sentimentos agora. 30 segundos. Se tu precisar de água, é a tua última chance. A gente já vai partir com os ataques, hein? Então, só para tu te ligar aqui, olha. Isso é giro. Está leve. Ali atrás, na montanha, estava pesado. Vai começar com a carga, para a gente fazer as ultrapassagens. Serão seis. Então, tu precisa primeiro reduzir o giro, aumentar a carga e já preparar para atacar seis ciclistas à sua frente. Freio pedal, com pressão. Seis. Ataque e volta. Tiro um. Chega. Eu vou aumentar um pouquinho a minha carga. Tiro dois de seis. Vem. Chega. Eu vou aumentar mais um pouquinho. Três. Eu quero que tu sinta o fator de quebrar. Aí, Ness. Bora. Quatro. Oh. Mais dois. Para cima. Vem. Tu está conquistando uma frequência cardíaca. O lance é recuperar o mínimo possível. Mais uma. Bora. Agora o seguinte. Senta. Tira só o que tu precisa de carga para fugir 40 segundos. Vamos agora. Não deixa a tua frequência cair. Os ataques ficarão um pouco maiores. Serão dois. Te reduz o ritmo. Faz mais dois. Põe pressão. Eu quero agora que tu faça um ataque maior. Duas vezes. Dois menores. E pense em recuperar depois. Preparou? Tchau. Chega. Mais um. Sentiu a tua pancha pegando fogo? Vem de novo. Explode. Deu. Vamos rachar no meio esse tempo. E fazer mais duas. Prepara. Aumentei a minha carga. Vai. Chega. Mais uma só. Vai. Se tu precisar muito, tu para. Senão, tu só reduz e acelera. Se liga. Diminui o giro do pedalo. Diminui o giro do pedalo. Diminui o giro do pedalo. Se puder, dá uma reta. Se joga nela. 90 segundos. 1 minuto e meio. 1 minuto e 15. 1 minuto e 15. 1 minuto e meio. E a avenida que vai te levar até o teu resultado. Que velocidade tu se dirige até lá. Sinta-se. Permita-se. Conecta o teu corpo. Teu corpo é uma viagem. E vai de novo. Over again. 45 segundos. Experimenta. 30 segundos. Aquele momento que tu pensa, a fé é importante. Mas a ação é mais. A ação te coloca no ponto de ter fé. Então bora. Reage. Resiste. Mais 15 segundos. Se tem um momento para tu te conectar com o teu maior sentimento. Tudo que está mais dentro de você. É agora. Quando o jogo está difícil. E é aqui que tu vai descobrir a verdadeira razão. Vai encontrar o teu propósito. E vai chegar lá. Só que você tem que imaginar isso acontecendo na tua mente. Você tem que se permitir. Se precisar tu para. Se puder tu sobe comigo. Fecha os olhos por um momento. Pensa só em você. Se conecta ao tudo. Pensa só em você. Pensa só em você. I know you've matched on me weather. Wish I could make it better. Wish I could make it better. E aí? O que tu conseguiu criar na tua mente? Lembra do mantra? Você pensa, você cria. Você sente, você atrai. Tudo o que tu deseja se transforma em realidade? O que eu gosto disso aqui? Que esvazia a minha mente. Ele tira tudo o que me deixa pequenininho. Eu sou pequenininho. Mas aqui eu me sinto grandão. Eu sinto o que eu posso. O que só depende de mim. De tanto que tu vai acreditando. De tanto que tu vai repetindo. As coisas vão acontecendo. Ação e reação. Terceira lei de Newton. O que você precisa entender? Que a força da ação vem na mesma proporção. Então esmaga com vontade a tua ação. Eu vou te trazer um exemplo da termodinâmica que a gente está fazendo aqui. A segunda lei da termodinâmica. Você começa na entropia a causar uma mudança que não tem volta. E ela vai sendo exponencial cada vez maior. Esse é o efeito da repetição. E vai te fazer se sentir muito melhor. Devagar no pedal agora. Devagar e pesado. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Deixa resistente. 3 subidas acumuladas de 30 segundos. O lance agora é gerar calor. E sair daquele conforto que a gente atinge de olho atrás. E depois fazer mais um ataque de potência. Então agora é resistência. E na próxima potência. Let's go. Fica mais suave. Mais de lado a lado. Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais a minha pressão. 15 segundos. Então se puder. Vai manter a resistência. Lembra que o ritmo te ajuda. A encontrar a carga perfeita para o treinamento. 3, 2, 1. Se eu pegar esse ritmo aqui. E tentar acelerar ele mais. Porque a tua carga está leve. Se tu ficar devagar. Está muito pesado. Mais ou menos de 60 e 70 RPM. Estraia a melhor carga para mais duas subidas. E você tem que encontrar aqui. A maior percepção de força. E o Fagner, para que isso? Eu quero me tornar um velho insaudável. As pesquisas apontam. E fazer força melhora a cognição. Ou seja, seus neurônios. Viver mais e melhor, galera. Ficar mais rápido para poder sentir toda a maravilha do mundo que está aí fora. Tão duro aqui dentro. E fica muito fácil viver lá fora. Let's go. E basta sentir na tua carga, no teu ritmo. Se você é capaz de ficar cansado, você é capaz de mudar. No 15 segundos. Vamos tentar acelerar um pouquinho o pedal. Vai. 15. 9. 7. 5. 3. Beleza. Tenta manter a resistência. Se não puder, eu tiro um pouquinho de pressão. Mas lembra que agora é um dos pontos mais difíceis de resistência do treino todo. E sim, tenta passar pela sua cabeça e desistir. Porque é nessa zona que tudo acontece. É nessa zona que você olha para o lado, se fosse uma corrida. E olha para o seu de ontem. Desistindo aqui. E comece a olhar para o seu hoje, avançando a partir daqui. Aí a pergunta. Você vai ficar olhando para aquele? Ou para aquele? O que parou? Ou o que continuou? Todo mundo cansa. Só que alguns desistem. Você chegou até aqui. Eu acredito que você vai conseguir chegar até o final. Basta mentalizar. Basta acreditar. Basta acreditar. E se permitir experimentar. Let's go! Vamos juntos. Uma família só. Espalhada pelo mundo inteiro numa bicicleta. Se puder acelera o pedal. Se puder acelera o pedal. 15 segundos. Vem! 11. 9. 7. 5. Resiste. Seja forte. 3. Se precisar muito, tu para. Se puder, tu acelera comigo. Eu quero uma pré-fadiga antes de começar novamente os ataques. Não deixa a tua frequência cair. Eu vou aumentar um pouco mais a minha pressão. Eu vou usar o meu shift aqui. Tu está ultrapassando. Tu está perseguindo. E tu está fugindo. Tudo ao mesmo tempo. É uma luta. Todo mundo na frente. Mas ninguém quer ficar para trás. Diminui o ritmo. Com a pressão de novo. Tu vai agora fazer 6 ataques. Vai parar. E vai fazer mais 6. Olha no lateral. É a maior curva de esforço do treino todo. O que tu sente. É a mudança que você quer. Tira um. Deu. Eu preciso aumentar um pouquinho. Tira dois. Chega. Prepara o terceiro. Vai. É um misto de velocidade e carga. Mas explode. Quatro. E é o ato de quebrar essa barreira que você tem que botar na cabeça. Cinco. Às vezes não é muscular. Às vezes é psicológico. Você tem que se esforçar. Você tem que evoluir. Vai. Se precisar, ajusta. Não para. Reduz. E continua girando. Temos mais 6. Só não deixa a frequência cair. É tudo o que tu pode agora. Seis. Nenhum a mais. Nenhum a menos. Aumentei a minha carga. É você contra você. Lembra? Ninguém está vendo. É você que sabe. É você que sabe o que está sentindo dentro. E é você que sabe para onde está indo. A pergunta é se você já sabe para onde está indo. Tira um. Bora. Só para quando encontrar. Deu. Eu vou tentar mais uma. Número 2. Vai, 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 vai. Deu. Prepara a terceira. Vai, vai. Tá. Número 4. Mais duas. Tenta ultrapassar o limite agora. Vem, vem, vem. Só mais um. Go. Beleza. Se precisar muito. Tu para. Ó. É uma reta. Ela é tua. Eu quero que tu entenda. Que é o teu sentimento que vai mudar o jogo. O que a gente faz aqui é insistentemente repetir o processo. Para que você tolere e perceba diferente o processo. Basta você começar. Parar. Você vai sentir o que eu estou te falando. Um minuto de giro. Bora. Stay strong. Vamos lá. Como a música diz. Uma música diz. Metade do giro já foi. 15 segundos. 15 segundos. Vai diminuindo a pedalada Aumenta a pressão Outro fica Outro volta pra cima É como se você estivesse puxando O seu ontem já ficou lá pra trás As suas desculpas Suas velhas promessas Como se fosse numa linha reta Como se essa bicicleta só estivesse indo Imagina aquilo lá na frente São suas metas Seus objetivos Tudo aquilo que não pode ser negociado Tudo aquilo que faz sentido Se imagina indo direto pra lá Um giro de 45 segundos Onde só você sabe onde vai dar Tão forte Até que se torne verdade Cria Pensa Atrai Tchau 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 Diminui mais a pedalada solta o guidão galera fantástico mais uma rodada mais um treinamento pra conta e aquela que é energia que só o hitbike pode te dar gratidão mais uma vez por se dedicar e chegar até o final de mais um treinamento deixa nos comentários as suas percepções dicas de músicas de onde você está treinando como tem te ajudado é incrível ver o quanto o canal tem ajudado muitas pessoas a atingirem resultados além dos estéticos que a gente sempre associa às atividades físicas e é o que me deixa muito feliz saber que eu estou te ajudando de uma maneira que às vezes eu nem imagino como eu estou te atingindo gratidão demais por deixar eu fazer parte da vida de vocês acho que o canal está crescendo de uma maneira absurda e eu só tenho a agradecer a todos vocês que desde o começo tornaram isso tudo possível quanto mais vocês contribuírem com comentários com dicas e também compartilhando às vezes tem muita gente que vê o vídeo eu sei às vezes nem loga mas é importante que vocês deixem o like às vezes a plataforma eu entendo que esse vídeo não é tão relevante porque não tem like versus visualizações então dá uma ajuda para o canal deixando o seu like compartilhando deixando comentário nem que seja um foguinho um ok cara isso aumenta demais o engajamento aqui do canal para aquelas pessoas que entendem a importância desse treinamento e a gente continuar com esse projeto essas músicas eu não posso monetizar de acordo com os direitos autorais então eu não vim nenhum real com esse trabalho que eu tenho feito aqui magnífico no canal é mais pela gratidão mesmo saber que eu estou ajudando vocês demais se você puder contribuir com o canal eu deixo minha chave pique sempre aqui na lateral fagner trainer arroba hotmail.com qualquer valor ajuda você que não investe na academia de repente você vai comer uma porcaria cara manda para o canal engaja aí porque às vezes eu preciso dedicar tempo a mais dedicar tempo para editar os vídeos editar as músicas e eu quero continuar com esse projeto cada vez maior e cada vez mais dedicando tempo aqui no canal então se você não puder já basta deixar o like seu curtir seu comentário está show demais e se você chegar lá eu estou mais felizão ainda tá bom que esse projeto está atingindo aí que é a minha meta pessoal para que eu já falei algumas vezes no canal que é fazer o maior número de pessoas se movimentarem é esse que eu entrego na educação física se você quiser ter meu produto digital www.fagnertrainer.com é um treinamento que vai te ajudar a auxiliar o entendimento de quanto eu preciso treinar às vezes está fazendo muito cardio pouco treino de força às vezes está desalinhado da sua alimentação às vezes está fazendo muita força e não está conseguindo atingir resultados às vezes um ajuste te ajuda eu tenho um produto para alunos um aluno focado para as pessoas que não trabalham em atividade física e agora eu lancei um treinamento para profissionais que querem trabalhar com edição da música com gravação de material com como dar aula nas academias eu estou utilizando a minha expertise de 17 anos fui treinador da maior agência de fitness do mundo inteiro tá legal? dá uma olhada no meu Instagram lá tem bastante conteúdo meu e no meu site www.fagnertrainer.com então se você quiser se tornar um professor licenciado se você quiser resultado estético pessoal dá uma olhada no meu site beleza? no mais espero ver vocês em breve no treinamento número 79 um beijo um abraço fui em breve um beijo o e em breve